Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje, atendendo a pedidos dos meus seguidores, a gente vai estar fazendo uma empadinha de frango, uma empadinha de frango com creme de milho. É uma empadinha que é um sucesso aqui entre meus clientes. Muito boa a empadinha. Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos aqui para o fogão, porque a gente vai fazer primeiro os recheios. Vamos começar aqui pelo recheio do frango. Com a panela aqui, vamos colocar um pouco de óleo. Uma cabeça de cebola picadinha, uma cabeça de cebola média picadinha. E vamos adicionar um pouco de tempero. Esse tempero aqui é eu mesmo que faço. Eu gosto de eu mesmo fazer meu tempero. Eu vou deixar o link aí na descrição para você. Se você quiser aprender a fazer esse tempero, ele é muito bom. Eu uso ele em todos os meus salgados aqui. Passou mais um pouquinho de óleo, que foi pouco. E muito em breve, no meu balcão novo que eu estou construindo, na minha cozinhazinha nova lá, vai ficar bem mais fácil para me mostrar para vocês que o fogão vai ficar em uma altura melhor, bem mais fácil. Nos próximos 15 dias aí, a gente já vai estar estreando ela. Estou pensando aqui em uma receita especial lá para estrear a cozinha lá. Vai ser muito em breve. Então, quanto a cebola frita aqui, vamos acender o fogo aqui do... A gente fazer o creme de milho. O creme de milho a gente vai refogar aqui na margarina. Uma colher de sopa cheia de margarina. E a gente não vai usar tempero no milho. Milho a gente usa sal branco. Salzinho branco mesmo. Não põe tempero que não combina muito bem, não. Temos aqui quatro espigas de milho já cortadas. Vamos adicionar aqui. Vamos mexendo aqui para refogar. Essa empada fica muito gostosa, muito gostosa mesmo. E aí, a cebola aqui já começou a ficar transparente. Eu não gosto que a cebola fique dourada. O salgado não combina muito, não. Ela começou a ficar transparente e já está bom. Vamos adicionar o frango. Tem aqui 300 gramas de peito de frango cozido e picadinho. Não desfiado, picadinho. Vamos adicionar aqui. E vamos adicionar o molho. Eu uso esses molhos prontos mesmo. Comprados no supermercado. Qualquer supermercado tem. Eu vou colocar aqui meio sachê desse de molho. E vamos adicionar água. 300 ml de água. O milho já está refogando. Agora vamos esperar um pouquinho para ferver aqui o recheio e refogar o milho. Já está fervendo aqui o frango. O milho também já está bem refogado. Então vamos adicionar os outros ingredientes. Vamos colocar aqui um vidro de azeitona de 150 gramas. Azeitonas picadas. Empadinha sem azeitona. Não é empadinha, né? Acho que quase todo mundo que vai comer uma empadinha já fica procurando lá azeitona dentro. Tem as pessoas que põem azeitona inteira, sem caroço. Eu gosto de colocar ela picada. Eu acho que fica melhor. Mas se você quiser colocar inteira também. Mas nunca coloque com caroço. Pode acontecer um acidente aí. Alguém quebrar um dente aí. Alguma coisa assim. Agora aqui no milho vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. Aqui para ficar bem gostoso mesmo. Vou virar aqui para vocês verem. Bem cremoso. Vamos deixar ele fervendo aqui. Já vamos preparar aqui o de frango. Agora o de frango a gente precisa adicionar um pouco de farinha de trigo nele para ele não ficar líquido. Se ele ficar líquido assim, não fica bom na empada. As suas empadas podem estourar durante o processo de assar. Então vamos engrossar aqui o caldo com farinha de trigo. Vamos colocar a farinha de trigo diretamente aí. Uma colher. Duas colheres. E vamos mexer rapidamente para não encaroçar. Se você mexer rapidamente, não encaroça. Aí já deu uma boa engrossada aqui. Mas vai ficar cremoso ainda. Não pode colocar mais agora, porque senão ele fica muito duro o recheio. É bom que fica assim cremoso. Um recheio bem bonito. Muito bonito mesmo. Agora vamos fazer a mesma coisa com o creme de milho. É bem bonito esse creme de milho. Eu vou adicionar uma colher de farinha de trigo. Também para engrossar. Mexa rapidamente com uma encaroça. Esse recheio fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aí está cozinhando. Aí já deu uma consistência boa. Já começou a ficar firme. Depois que esfriar ele ainda vai ficar um pouco mais firme ainda. Aqui já cozinhou. O frango também já está cozido. Vamos desligar o fogo. Desligar aqui o fogo também do creme de milho. Está pronto. Agora enquanto esse recheio esfria, a gente vai fazer a massa. Vamos preparar a massa. Bem, vamos à massa então. Nós vamos precisar aqui de 300 ml de água. Água morna. 100 ml de óleo de soja. Vamos colocar uma colher bem cheia de margarina. Vamos colocar uma colher aqui de sobremesa bem cheinha de sal. E o fermento. O fermento granulado para pão. Só que essa empada a gente põe bem pouco fermento. É só um pouquinho mesmo. Uma colherzinha dessa aqui rasa de sobremesa de fermento para pão. Fermento granulado para pão. A empada não é bom ela ficar, crescer muito. Ficar aquela maçona fofa. Não é bom. Então um pouquinho de fermento só para amaciar a massa mesmo. Então vamos dar uma mexida aqui no fermento, para diluir o fermento. E vamos à mão na massa mesmo. Vamos adicionar a farinha de trigo. Vamos amassar. Mexendo aqui a princípio. Essa massa é uma massa especial para empada. Fica muito boa. Você nunca põe muito fermento em massa de empada. Se você quiser fazer até sem fermento, dá para fazer. Mas eu gosto de colocar um pouquinho. Que a massa fica melhor para trabalhar. E não fica tão dura. Vamos aqui agora é amassar. Vamos pôr no farinha de trigo. Até ela dar o ponto. Pôr aos poucos. Essa empada aqui é muito boa para vender. Para você que quer fazer para vender. Você que trabalha com salgados. E para você que quer fazer em casa, para a família. Essa empada é muito versátil. Porque ela fica muito boa para congelar. Você pode assar ela. E congelar ela assada. Por até uns três meses. E ela... Você pode levar ela direto no micro-ondas. Esquentar. Que ela fica muito boa. Fica quase que como se fosse feito no dia. Então ela é muito boa para congelar. Pode fazer aí um tanto aí. E congelar. E pôr no micro-ondas. E dando aí para as crianças. Muito boa mesmo. É. A massa aqui já está quase dando ponto. Vamos pôr mais um pouquinho. E aqui já... Já deu já. Agora vamos deixar ela descansar aqui pelo menos uns 20 minutos. Para ela ficar... Dar uma crescidinha. E ficar bem homogênea. Para ficar fácil para a gente trabalhar com ela. A massa já descansou aí uns 20 minutos. Ela não cresce muito. Ela fica assim mesmo. Ela já está fofinha, mas ela não cresce muito. Por causa do fermento é muito pouco. Então vamos lá. Vamos abrir ela. Vou tirar aqui uma porção, a metade. Vamos abrir. As forminhas de empadinha já estão todas aqui. Alinhadas aqui. Dispostas. Aqui você não coloca ela encostadinha. Você põe próximo, mas não encostada. Deixa uma distânciazinha assim. Para ela não encostar. Então vamos abrir a massa. Colocar. Farinhar aqui a bancada. E vamos abrir. Abra com bastante delicadeza a massa. Que essa massa com pouco fermento, ela cansa rapidamente. Se você for força aqui, ela começa a esticar e volta todinho para trás. Aí você não vai conseguir abrir ela. Se acontecer isso, dela cansar, você põe de volta na bacia novamente. Tampa com pano e deixa descansar por mais uns 20 minutos. Porque a massa cansada não dá certo para você trabalhar com ela. Vamos abrindo devagarinho. Se você abrir devagar, você não vai ter esse problema de cansar. Muito fácil de abrir. Só ter paciência e devagar. Ela começou a pregar na mesa, vamos virar ela. Mais farinha de trigo. Espalha bem. E abrir novamente. Muito fácil, muito simples. A massa é muito boa de trabalhar. Mesmo quem não tem experiência aí vai conseguir fazer. Tá bom aqui. Essa parte de baixo não precisa ficar tão fina. Aqui ela tem aqui mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Então vamos enrolar ela aqui no outro rolo. Para a gente colocar ela em cima das formas. Aí vamos... Aqui. Aí você abre ela em cima. Acabou ficando 3 de fora, a gente deixa e faz depois. Não tem problema. Aqui agora você vai pegar um pedaço da outra massa que você deixou. Tira uma porção dela. Passa ela na farinha de trigo. E aperta. Aperta. Que a massa vai afundar para a gente colocar o recheio. Super prático. Muito fácil. Carro de som passando ali na rua. Desculpa aí o barulho, mas não tem como a gente evitar, né? Estou fechando aqui a minha cozinha. Vou colocar umas portas. Minha cozinha é uma cozinha aberta. Vou colocar umas portas de vidro que vai lembrar um pouco desses barulhos externos. Agora vamos com o recheio de frango. Aí... Você não coloca cheio demais, porque ainda vai o outro recheio. Esse recheio é muito gostoso, muito bom mesmo, bem cremoso. Eu vou mostrar aqui três para vocês verem e depois eu encho o resto. Agora o creme de milho. Agora a gente termina de encher, espalha bem. E assim a gente vai fazer com todas. Agora eu vou terminar de encher as outras. Bem, as empadas já estão todas cheias, recheadas. Vamos agora abrir a massa para tampar. Aqui o restante da massa. Farinha. Vamos abrir aqui. Da mesma forma. Só que essa aqui agora eu vou colocar um pouquinho mais fina. Então eu vou abrindo devagarzinho aqui. Vai demorar um pouquinho. É, a massa já está aberta. Agora a gente vai vir aqui nas empadas. Com um borrifador desse de água. Você vai borrifar aqui uma água sobre ela. Esse aqui vai ajudar muito em fechar as empadas. A massa pregar bem mesmo. Para não ter perigo dela abrir quando assar. Se você não tiver um borrifador, você passa com a mão mesmo. Você joga, já pisca com a mão assim. Aqui fica bom também. Agora vamos pegar aqui a massa. Vamos fazer do mesmo jeito. Enrolar aqui no rolo. E levar e abrir sobre as empadas. Essa massa aqui é um pouco mais fina do que a de baixo. Só um pouco. Aí com as mãos você dá uma apertadinha. Bem de leve para o recheio não sair. Como vocês perceberam, o recheio bem mesmo. O recheio fica até acima da tampa. Das forminhas. Então não aperte muito aqui. Porque senão o recheio sai lá de dentro. Aqui a gente não pode cortar ela agora. Se você cortar ela agora, ela vai abrir todinha. A gente vai deixar aqui descansar por pelo menos 20 minutos. Depois que a gente vai cortar. Para não ter esse problema de abrir as empadas. Bem, já está boa aqui para a gente cortar. Descansou aí uns 20 minutos. Se ela começou a ficar seca por cima, já está bom. Então vamos cortar. Cortar a gente corta com a mão mesmo. Você vai com os dedos assim, forçando contra a forminha. Que ela vai cortar com facilidade. Eu vou cortar aqui algumas para vocês verem. E ela corta. Vamos colocando já na forma de assar. Super fácil de cortar. Não tem dificuldade nenhuma. Tem algumas pessoas que cortam com o rolo. Passam o rolo aqui por cima e cortam tudo de uma vez. Mas não nesse caso aqui não daria certo. Porque elas são bem recheadas. Se você fizer isso, ela vai espalhar recheio para todo lado. Aqui é super fácil. Vou cortar mais algumas aqui. Com os dedos aqui. Com prática aí você faz rapidamente. Tem vezes que eu faço aí uma tira dessa grande, com muitas empadas. Rapidinho a gente corta. Com a mão não tem segredo nenhum. Vai cortando. Super simples. Agora eu vou cortar todas aqui. Bem, já estão todas cortadas aqui na forma. Essa aqui é a massa que sobrou do corte. Sobra essas beiradas aqui. Você não desperdiça. Você dá uma amassadinha nela novamente. E deixa descansar aí dentro do saquinho de plástico por alguns minutos. E faça novamente. Pode abrir e fazer novamente. Até terminar a massa. Lembrando para você que eu esqueci de falar. As forminhas são todas untadas com óleo. Para não pregar. Então agora vamos pincelar. Vamos precisar de uma gema de ovo. Essa aqui eu não ponho o ovo inteiro. Eu gosto só de usar só a gema. Um pouquinho de café desse que secou em casa para tomar mesmo. Porque vai ajudar a dar uma cor bonita nas empadas. Vamos bater aqui um pouquinho com o próprio pincel. E vamos pincelar. Você toma cuidado para não escorrer a gema. Para não pregar. Acaba escorrendo um pouco. Mas você toma cuidado para não escorrer muito. Porque senão fica difícil para você desenformar depois. Você prega as beiradinhas. Mas mesmo assim se escorrer dá para desenformar. E aí vamos pincelar todas aqui. Super fácil. Com o café ela vai dar uma cor muito bonita. Na empada. Terminamos aqui. E agora é levar para o forno. Eu vou explicar para vocês como assar essa empada. Nesse momento agora não está tendo como jeito de eu mostrar para vocês assando. Porque essa cozinha minha não cabe o forno. É muito difícil. Na próxima cozinha que eu estou arrumando. Que a gente vai mudar para lá em breve. O forno vai ficar do meu lado. Eu vou mostrar assando para vocês. Mas eu vou explicar aqui que você vai conseguir assar perfeitamente. Você não pode colocar no forno frio. O forno tem que estar no mínimo 250 graus. Tanto forno a gás. Como forno elétrico. Como forno industrial. Qualquer forno que você for usar. Acima de 250 graus. O que acontece se você colocar menos. O recheio dentro da empada vai ferver. Como vai demorar muito dentro do forno. Ele ferve. A empada estoura e vai sair recheio. A sua empada não vai ficar bonita. Ela não vai sair todo o recheio. Mas vai abrir e vai sair um tanto bom de recheio. Então não vai ficar legal. Então forno acima de 250 graus. Vai demorar aí uns 8 minutos. A 10 no máximo para assar. Então vamos lá. Bem, nossas empadas já estão assadas. Ficaram bem bonitas. Bem coradinhas. Vamos tirar aqui algumas para vocês verem. Ela não prega. Muito boa de tirar. Super fácil. Bem assadinha por baixo. Bem bonita nossas empadas. Vamos abrir aqui uma para vocês verem. Vamos quebrar ela aqui. Muito bonita. Super cremosa. Bem bonita mesmo. Isso aqui é uma maravilha. Você não vai ter dificuldade nenhuma aí para vender essas empadas. Muito boa mesmo. Vamos experimentar aqui um pedacinho. O creme de milho combina demais com o frango. Fica muito gostoso mesmo. Excelente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o joinha. Se inscreva no canal para você ser avisado dos próximos vídeos. Então até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.